Oi meus amor, tudo bem com vocês? Gente, eu tô esperando o Tonho chegar do trabalho que ele vai levar a bicicleta pra consertar e depois a gente vai lá no nosso sítio ver como tá o solo se tá molhado ainda, se não tá pra gente daí a pouco começar a mexer lá no sítio, né? com esse chuvaré que deu aí, não deu pra gente ver muita coisa vamos lá então, meus amor? Gente, vim dar uma volta de carro com o Tonho aí, gente a gente tá andando de carro um pouco é porque ele vai levar a bicicleta pra consertar a câmera de ar mas vai ver se tá aberta a loja aí nós já tem um tempão querendo gravar com vocês um pouco no carro agora eu tô gravando um bocadinho vou falar um negócio com vocês a cidade tá cheia, tem muita gente diferente aqui dentro do condomínio o patão da polícia já entrou aí rasgando aí pra dentro lá pros fundos lá pros fundos lá passou disparado chegou a levantar esse poeireiro aí pela rua feriadão aqui tá tudo fechado, gente vamos ver se a borracharia tá aberta tá aberta, nós pensamos que ia achar a borracharia fechada e tá aberta, ainda bem vai parar aqui do lado de fora, né tá meia porta aberta aí o Tony vai tentar consertar o carro consertar a bicicleta quer dizer sabe por quê? porque na verdade o Tony pagou, consertou a bicicleta aí o homem pegou, botou um pneu novo na bicicleta o Tony nem montou na bicicleta o pneu murchou sozinho em casa com a bicicleta o pneu murchou não sei se fosse o cachorro que mordeu o pneu, não sei só sei que o Tony vai pedir ele pra fazer uma revisão no pneu que ele já trocou que nem andou ainda e o pneu da bicicleta já tá arrebentado vou esperar aqui, eu vou ficar esperando o carro gente, saímos lá da loja da bicicleta o Tony vai pegar a bicicleta só amanhã nós vamos dar um pulinho lá no nosso sítio olha o caminho do nosso sítio, como é que é bonito, gente sabia que aqui, nessa caminha, tem várias entradas com um lugar que é sítio? nós estamos indo pro sítio pro sítio, nós estamos indo vocês já estavam doidos pra ir lá, né? nós também eita, lugar bonito esse lugar do nosso sítio chegamos fazendeiros, fazendeiros chegamos no sítio olha, meus amores isso é mato passando de baixo ah, tá cuidado com o buraco aí que às vezes a chuva faz maloca aí de buraco como a gente não tem vindo aí ee, ee, bota ee, ee ah, tá paro paro o Tony tá indo na frente da porteira pra ver se tem água ali, gente ele já tá desarrumado do serviço ainda ee, tá vendo se dá pra passar, ó ele falou pra me levar o carro vou levar até ali já tenho obra aí pronta e já tão fazendo até o segundo andar e o negócio deles que eles tão fazendo agora aqui tá meio perigoso de entrar a gente tem que ir com cuidado tem algumas estacas no chão marcando o terreno então tem que tomar cuidado pra não furar o pneu o Tony tá lá marcando, ó vendo onde que tá a outra estaca nossa ah, tá, lá ele já viu uma lá e a outra aqui, né a outra nessa direção nossa aqui, ó menino, ó com esses dias de chupa que tem dado o mato cresceu até do lugar que era mais baixinho aqui dá pra, ainda fica o mato rasteiro mas as partes dos fundos do lote, ó tá com mato de novo tá com bastante mato vai ter que capinar tudo de novo eu nem vou lá no meio, não a gente veio aqui a estaca tá aí, tá certo? ah, tá, a estaca tá ali eu já vi uma estaca nós viemos aqui outro dia já vi uma estaca eles botaram a estaca direitinho vai dali onde que eu tô, então, ó direto pela atrás, ó pela atrás eu vou e vem 18 metros de largura e vai até lá na frente de novo onde que o Tony tava aqui, gente, esse solo aqui, ó esses dias por que que a gente não tem vindo aqui? a gente veio esses dias da chuva, né amor? a gente veio, tava muito molhado essa parte aqui tava cheia de água que aqui, região dos lagos choveu um bocado enche d'água, né? choveu, é tudo que é lugar a laga até lá no centro nós já vimos que chove a laga então é baixada você fura um metro de sapato o negócio já tem água já acha o poço pra molhar a planta pra essas coisas pra lá aquela árvore ali não tá não dentro do terreno não, né? que ele toca ali é aquela lá, né? tá quase aí um pouquinho pra cá um pouquinho pra cá dessa aí até esqueci gente, eu fico tempão sem vinho doido pra começar a fazer as coisas aí agora falar um negócio com vocês que eu tô vendo aqui aonde? vai ficar aqui vai baixar ali ai aqui é praninho, ó não dá tanto medo olha lá olha lá ali é uma estaca, ó ó a oi? é aqui, ó dá no meio dela dá no meio dela no meio desse toco aqui no meio desse toco vai lá pra frente vai lá até na outra rua de lá na outra rua vai até na rua de lá, ué depois de 18 pra lá e vai e vai comprido daqui até onde eu tô e tá lá na frente onde ele tava ó nós vamos então vamos ó, o céu, ó tá começando a escurecer muito esse pó nas árvores que eu falei com vocês aí, ó e o mato nasce rapidinho olha que aqui é areia, hein aqui essa parte aqui é areia essa parte aqui parece que não, ó tá vendo? essa parte aqui é meio barro tá vendo? barro escuro tá vendo? e é barro porque se fosse areia não dava essa lama aqui, ó tá vendo? aqui é meio barro é bom que tem terra preta aí gente, essa hora que a gente tá vindo do sítio já anoiteceu já anoiteceu e nós estamos passando aqui pelo caminho no escuro aí eu tô gravando um pouco pra vocês aqui aqui é o caminho do sítio à noite aqui já tem um monte de casa um monte de residência pra cá tem um lugar aqui bom que parece que é pra o pessoal vir almoçar um lugar bom aberto ali na frente vou mostrar pra vocês é tipo um galpão que serve a comida parece que tem a música aí pra dentro tem a música aí pra dentro é aqui, ó aqui aqui você observe-se parece que é uma uma pousada tem aqui tem uma pousada tem música por ali esses dias assim tem gente tem gente por aí quero fazer cerca não sei se tá dando cerveja direito mas é é muito verde que tem por aqui tem um carro vindo atrás de nós eles vão se desviando do buraco também o Tonho tá desviando do buraco mas tem carro que tá desviando também chega já na pista pronto já tamo na estrada indo pra casa já tamo indo aqui pro condomínio tá tá cheio cheio de gente pronto meus amor a gente acabou de chegar do sítio Tonho já tomou banho porque saiu todo sujo né do jeito que veio de serviço eu fui lá consertar a bicicleta e eu fui junto aí cheguei fui misturar a comida dos cachorrinhos dei comida já tão sossegada eu tava até brigando ali daqui a pouco eu vou ali mostrar eles pra vocês de vez de ficar na churrasqueira fica só na porta aqui tive que trazer a caixa deles pra cá agora eu vou arrumar a cozinha pra mim tomar um banho e descansar mas antes eu vou mostrar ele pra vocês ali os cachorrinhos tá eu tô mostrando daqui de dentro da sala pra eles não verem que vocês tão vendo ele ah já viu que eu tô aqui olha aí eu tive que botar a caixa pra cá porque é uma farra é uma farra olha como que tá esperto gente e tão assim brincalhão tão latindo já e entra na suíte entra na suíte mas te sai a casinha tá aqui ali ali entra e sai aí oi crianças cadê mamãe cadê neném da mamãe dá um beijo pros meus amorda tchau pros amorda olha o vitamina ó vitamina vitamina essa aqui deixa eu ver o Snoop é esse aqui o Snoop é o caçulo olha como é que tá grande oi neném mamãe o Snoop olha lá ó o Snoop é o pequenininho Snoop oi neném ele aqui ele aqui oi Snoop aí o Dengo o Dengo esse aqui é o vitamina e esse aqui é o Scooby 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 e a rotila a rotila na porta a rotila tá grande vitamina se bobear rasga o machorão é o Snoop porque é caçula aí ele ali ó fazendo bagunça vem cá mamãe sai daí olha lá como é que obedece sai daí vitamina peraí olha lá como é que sai tá vendo eu tô relexada o relexado não obedece cachorro tem que obedecer senão não viu gostaram de ver eles meus amor sabia que vocês iam gostar pretinha tá morrendo de ciúme mas tá lá com os gatinhos debaixo do sofá Snoop sai daí vou sair daqui porque o Tano aqui eles fazem bagunça eles nem mexem mas como eu tô gravando hoje parece que faz mais bagunça quando eu tô aqui beijo pra vocês então meus amor um beijo